Reportagem ao vivo aqui da praia da Daniela Hoje é dia... De praia? Hoje é dia de praia Que nota que você dá? Que nota? Vamos parar de dar nota, né? A gente só tomou... Vai lá parar de dar nota caramba, eu dou a nota que eu quiser porque o problema é meu E que nota que dá pra essa praia aqui da Daniela? Eu dou uma nota... Dez Not that day Show de bola Música 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 Meu nome Estamos onde? Praia da Daniela E é bom aqui? Legal O que tu achou? É água bem limpinha, transparente, bem lotada, mas é bem legal Tapezeiro Yiddish Oh seu escamada de Estefú, onde a gente está? Nós estamos onde? Na Daniela Na Praia Daniela Pensa Oh, solzão, solzão, torrando Tô parecendo aquele pãozinho que tu bota na torradeira Sai todo queimado, querido Tô querendo um camarão já Tchau